O Corpo de Bombeiro Militar, na manhã desta terça-feira, aqui na cidade de Rolim de Moura, está recebendo um curso de vistoria veicular. E o capitão Vergote vai falar um pouquinho desse curso que está tendo hoje. Exatamente. A vistoria sempre foi prevista em lei. Entretanto, como a vistoria era, de certa forma, facultativa, estava à disposição do contribuinte, nós verificamos que alguns veículos não compareciam para essa vistoria tão importante. Então, a gente tornou compulsória essa vistoria para a emissão do licenciamento. Os principais pontos são os sistemas elétrico-eletrônico, os cuidados e a segurança com o sistema eletroeletrônico, os sistemas de refrigeração e lubrificação do veículo, bem como os extintores que são obrigatórios em algumas categorias de veículos. Fazer a vistoria veicular através do sistema mobile, eu acho que, possivelmente, na próxima segunda-feira estaremos começando. Todos os veículos do município de Rolim de Moura serão obrigados a comparecer ao Corpo de Bombeiro para que possamos fazer a vistoria veicular. Através dessa vistoria é que será liberado a documentação pertinente a cada veículo. Foi renovado todo o sistema junto com o Bombeiro e o Detran para que fosse feita essa vistoria presencial aqui no Corpo Bombeiro. Para que seja liberada a documentação pelo Detran, é obrigatório a presença de todos os proprietários de veículos aqui no quartel do Corpo Bombeiro. Futuramente, a vistoria predial também de todos os comércios também será sistema mobile, tudo online, rápido e com segurança. Então, o Bombeiro também, não só o Bombeiro, a Polícia Civil, Polícia Militar, através da Secretaria de Segurança do Estado, da SESDEC, estamos mobilizados para que possamos bem atender a população e dar uma resposta mais rápida para que a população se sinta mais confortável e segura.